Fernandes Mera Negócios Imobiliários pela primeira vez aqui no Softor. Para começar, levanta a taça, diretor. Faça, por favor. Levanta a taça na mão. E agora a gente explica, ó. Vem pertinho. Aqui, prêmio Master Imobiliário 99. Vocês receberam esse prêmio por nichos de mercado, é isso? Nichos de mercado. São que? Nichos de mercado por termos sido pioneiros em lançar um flat em Guarulhos e também lançar em Santana, explorando a demanda existente nesses locais aí. Vou colocar aqui. 16 anos no mercado. 16 anos no mercado imobiliário. Certo. Sempre trabalhando com imóveis de alto padrão, sempre procurando prestar um serviço de altíssima qualidade e até hoje nós estamos sendo reconhecidos pelos nossos clientes exatamente por tudo isso que se fez. Temos feito muita gente feliz aqui com a compra de imóveis. E com visão, porque lançando flats em regiões que ninguém pensou em lançar, não é isso? Sempre procuramos inovar em alguma coisa, fora sair na dianteira e apresentar para o nosso cliente sempre as melhores alternativas de negócio, para que ele tenha sempre um bom retorno e sinta feliz com a compra feita conosco aqui. Você tem uma ideia? Nos próximos 90 dias eles vão lançar mais de 4 mil. Aproximadamente 4 mil unidades, um pouco mais, fora o nosso estoque que hoje já tem aqui na casa. Recheado de produtos de altíssima qualidade, muito boas alternativas de negócio. Então você tem uma ideia? Olha, por exemplo, no Tamboré, o Világio, no Tamboré 4... No Tamboré 4, o Világio, são 318 casas. Está aqui o material, ele está mostrando. Esse é um grande lançamento que nós vamos fazer, atendendo aquela região ali de alto poder aquisitivo, oferecendo um produto no alcance do bolso do nosso comprador, né? Agora, flats, olha, vamos falar. Nortel, 340 flats na região do Expo Center Norte, AMB, certo? Isso, atendendo aquele turismo de feiras e eventos ali. Mais um Quality Choice também para o AMB. Para o AMB. 320 unidades. 320 unidades. Eles vão, vão longe, ó. Você pode procurar aqui, Zona Leste, Monumbi, Jaguaré, Moema, interior de São Paulo, Santos, em frente ao Clube 15, 248 flats. 248 flats, mais 140 unidades de imóveis comerciais. Vão para o Rio de Janeiro, que tandinha? Lá no Rio de Janeiro, Petrópolis. Petrópolis, são 572 unidades também de flats, atendendo uma demanda que hoje existe forte na região. Então, para resumir, você que é profissional, profissional do ramo, quer trabalhar, quer ajudar no próximo ano, no ano 2000 já, a segurar esse troféu? Isso. É passar aqui e conversar com você, é isso? Passar aqui, eu quero falar com você, que é um campeão, que é um elemento que tem boas condições de trabalhar no mercado, eu quero falar com você aqui na Fernandes Mera. Eles estão aqui de segunda a segunda, das 9h às 21h, Rua Colômbia, 635, Jardim Europa, telefone é? Jardim Europa, 3061-3366. 3061-3366. Fernandes Mera. Ok.